E aí galera, passando aqui na cidade de Santa Maria do Suá Suí, parece que é assim, cidade pro lado de cá é um trava-língua danado, né, filho? Tem 800 metros, 72 minutos, virar esquerda, valeu? Valeu. É, 12 horas de viagem, 972 quilômetros rodada. O importante é participar, que nem fala nosso amigo Riva Street. Mas é brincadeira. Para o carro do lado, o carro do outro. Para o outro, coxa do lado, parta, estica a barriga. Eu iria pela, eu ia vir pela 135251, mas como está tendo nobre, vem. Duplicação da 135, dizendo a turma aí, está tendo muito sig-pare, então acabei vindo por aqui, né? Mas se não fosse esse sig-pare, teria ido por lá. Na hora, já, 12 horas de viagem, estaria, eu não estaria em Salinas ainda não. Estaria ali, 35251 ainda. Graças a Deus, está bem. Vou pegar buraco, 3,7...